Comecei, 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 comecei Olha lá, tô com a terra na mão, vou quebrar aqui Isso aí ó, pá, pá, pá Agora aqui, pá, pá Caralho, quanto tempo que eu não faço isso hein Olá galera, eu sou o Pewi Sejam bem-vindos a mais um vídeo Finalmente estou aqui com o episódio 11 da nossa série de De... O episódio 11 da nossa série de Dream World E algum dia eu espero aprender inglês Pra eu falar direito os nomes dessa série Até lá eu chamo de Mundo dos Sonhos Que não é Mundo dos Sonhos, Zina Passou bastante tempo desde o último episódio Do episódio 10 Que a gente veio pra esse mundo E eu preciso mostrar pra vocês o que eu fiz Então essa aqui é a minha casa Temporária Aqui tá meus itens Olha que bonito Bastante coisa Ah galera, esses itens aqui eu peguei no Criative Se eu era que vocês não se importem Zoeira galera, zoeira, zoeira, zoeira Zoeira, zoeira Esses itens aqui eu peguei minerando É óbvio E esses aqui eu peguei matando uns bichos Usando a técnica do isqueiro lá De colocar fogo e matar eles Não é normal Isso aqui eu desmatei uma floresta É mó fácil pegar ferro Não sei porquê Tem gente que tem tanta dificuldade E na hora Eu faz um mês Um mês Faz um mês que saiu o último episódio Então dá tempo de eu ter pegado aquilo lá Cara, eu demoro postar vídeo dessa série Porque eu sou muito bosta Em fazer vídeo de Minecraft Eu não tenho habilidade nenhuma Em construção Não tenho Não sei o que fazer nos episódios Tá ligado? Eu penso o que eu vou fazer Nada Aí eu provo a minha inteligência Bolando que eu ia fazer uma farm de villager Aí o que eu pensei Pô, a farm dá bastante villager Mas dois dias Só dois dias antes de gravar Eu percebo que ela é na 1.9 E eu tô na 1.8 Muito bom Então apenas quando eu estiver na 1.9 Eu vou fazer ela Até lá eu faço outra Eu penso que eu não falei ainda Porque eu estou na 1.8 Basicamente na 1.9 Muita coisa que tem na 1.8 Vai deixar de 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 ser feito Deixar de existir Sei lá Tipo quebrar a bedrock lá no No nether No nether Nem é 1.9 É 1.10 Tão atrasado que eu tô E eu preciso então Antes de atualizar pra 1.10 Fazer todas as coisas que vão Que eu preciso fazer aqui na 1.8 Tipo matar o dragão 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 vai Vai ser Vai O dragão na 1.9 muda E eu nunca Eu nunca Nunca matei o dragão Do Minecraft No survival era Nunca Tipo nunca No meu mundo assim E eu quero fazer isso aqui agora Não agora não É Nessa série Eu acho que eu não mostrei pra vocês Eu mostrei não lembro Faz um mês Não tenho tanta boa memória A minha coisa aqui Cheio de villager show Eu vou pegar apenas dois dele Que eu ainda não tenho um lugar certo Pra guardar Ô louco O cara tá infinidade de um Eu tenho junto comigo Eficiência 2 Esse é caro pra caralho Merda Flecheiro Flecheiro Cara Cadê os meus villagers Eu tinha um fazendeiro Eu tinha um fazendeiro Disso eu tenho certeza Aqui ó Ó o cara aqui ó Se é o Se é o mito desse jogo Nois Nois Ui No episódio de hoje Eu vou fazer A farm De villagers É igual Não tão igual É a que eu A que eu tinha No meu mundo passado Essas coisas aqui Eu vou destruir Porque era teste Que eu tava fazendo Mas não vai ser Mais ou menos assim não Mudei bastante coisa Eu não vou fazer A parte decorativa hoje Vai ser tudo cercado Por cerca Tá ligado É isso que cercas fazem Lá e cercam as coisas Cês não saibam Por isso que eu vejo o nome Ou será o contrário Pelo amor de Deus amigo Caralho Eu não tenho Se fodeu Eu fiquei nos meus últimos Dois dias Construindo a casa Onde eles vão Ficar E E fazendo Eu não sei falar Eu não sei falar Eu sou péssimo Pra fazer vídeo Ferro Porque eu não fiz As merdas Da indústria linda Caralho Vamos Vamos acabar Com essas Drogas de ferro Aqui Que nem no episódio Que nem no primeiro Caralho Que nem no primeiro Episódio Da nossa outra série Ok Agora eu tenho o trilho Nasceu Cara Agora eu não sei Se flecheiro Se flecheiro Pescador Planta Mano Mano Eu só sei Que o fazendeiro Planta Não lembro Qual os caras Que plantam Também Fazer cerca Pra Caralho Ok Vamos fazer as Marcações De onde vai Ficar A futura Casa deles Que vai ser A escadinha Show Oh Aqui tá Chovendo Espero que o Águer não fique Tão ruim Se ficar Eu vou ficar Bem triste Também A primeira Marcação Vai ser Aqui 2 2 2 2 5 2 2 2 5 3 5 5 5 O lugar Onde os Deleu Vão ficar Vai ser Mais ou menos Assim Tenta imaginar Po 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 E Po É Esse é o formato Espero que você tenha Entendido Isso aí Todas as Magicas Isso aí Todas as Magicações Estão prontas Todo esse lugar Que tá dando Junto assim A terra É onde vai ficar A plantação Só pra vocês Terem uma noção Tipo assim 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 E pronto Tudo já está No seu devido lugar Isso aqui Vai ser o lugar Da água A água Aqui é o lugar Onde vai Molhar a plantação E pronto É isso aí É É meio estranho Mesmo de olhar Como eu não vou Fazer a decoração Ainda Eu vou Trancar isso aqui Com cerca Vou cercar isso aqui Com cerca Mas por motivo Do acaso Os zumbis Conseguem pegar Os villagers Pela cerca Então eu vou Fazer duas cercas Uma atrás da outra Vai ficar um Negócio meio feio Mas tem que ser assim Caralho Que lindo Hein Ui 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 não Não morre Caralho Velho Porra Eu só faço Merda Vai filhão Ok Vai Ah tá quase Vai que tá quase Vai você também Nossa Essa mina aqui tá Tá me assustando Mano Espero que não Vê nenhum monstro Vai É a última É a última É a última É a última Vamos lá Vamos lá Vai Só vai Só vai Só vai Só vai Quebra Quebra É Amigo Ô louco O cara O cara já começa plantando assim É O cara já tinha até Coisa guardada ali A gente tava preparado Isso aí mano Gostei de você Só vai Só vai que agora é sua Planta Você planta Planta Vai lá amigos Aê O cara planta também Aê Pera aí Fiz aqui uma pequena alteração Por enquanto Eu subi essas cercas Porque nesses lugares aqui Eu vou fazer um buraco Pra os filhos deles Caírem né Pra os filhos deles caírem Para os filhos Meu Deus Caralho Nossa mano Podia ter matado Puta merda Pros filhos deles caírem E E é Preciso fazer uma poção de cura Puta merda Eu vou deixar os filhos Um pouco longe deles Por enquanto Pois Parece que os caras Não procriam mais Depois que fazem um Tudo certo Muito bom Muito bom Vou colocar umas tochas aqui Pra ficar bem claro Que eu quero Bom Mas tem uns problemas Aqui Nossa Muito bom Pera aí que eu Fiz errado Aê Ok Bom O problema É que Os pequenininhos Eles não vão cair Por conta própria Aqui tem um buraco né mano Pra gente conseguir fazer Que eles pensem Que aqui é um bloco Eu vou colocar Só um Só uns alçapões Aqui que já funciona Tudo Pronto Só abrir essa coisa Aqui e está show É Pronto Pronto Vocês já podem começar Oi Oi Eu sou o editor do Peu Eu sei que eu tenho Uma voz parecida com a dele Esse cara como é um idiota Na hora que eu estava Terminando de editar Veio aqui me avisar Que ele esqueceu de gravar uma parte Esse retardado esqueceu de colocar O terceiro villager Embaixo da farm Pra que eles pensem Que é uma vila Então Eu vou Vou narrar aqui pra vocês O que vocês devem fazer Basicamente vocês vão fazer Um buraco dos 3 blocos E vão fazer esse buraco 6 blocos pra baixo 6 blocos pra baixo Show Um pouco atrás da farm de vocês Ele desceu ali Parece 7 blocos Não sei Mais ou menos Vocês vão cavar agora 1, 2, 3 4 pra frente 4 blocos pra frente Nesses 3 lugares Que vocês desceram 4 blocos pra frente E vai ficar mais ou menos assim Olha lá 1, 2, 3, 4, 5 5 blocos vai dar no total E agora vocês vão precisar De 6 portas Vão colocar 3 aqui na frente Na parte da frente do bloco E no segundo bloco Mais 3 Essa aí ó Só precisa dessas portas aí E agora precisa de um villager aí embaixo Vocês podem colocar uma tocha Pra iluminar bastante Como podemos ver O cara é retardado Pois pegou uma picareta de diamante Só pra quebrar trilho Já que não tava aguentando Muito bom Parabéns Você nem tem diamante Mas tá usando Isso aí cara Não sei ainda Por que eu não pedi demissão Pra um cara assim Ah é Finalmente ele conseguiu Muito bem Parabéns Parabéns Você é um cara muito inteligente Cara Bom Fez uma coisa certa Pelo menos dessa vez Bom Agora é só tirar o villager Do carrinho E pronto Só isso você precisa fazer Só faz Só faz Eu não falo nada Bom Vai lá Faz Pega outro lá Pega outro villager Pega outro villager E não mata esse Pronto Já pegou outro villager Muito bom Isso aí ó Quebra antes de colocar Quebra antes de colocar ele lá dentro Vai morrer Vai morrer Isso aí Coloca água Coloca água Boa Boa Isso aí Pio Vai Vai Isso Boa Nossa Muito boa Isso Nossa É inteligente Pra caralho Pronto O villager tá aí As seis portas Os cinco blocos Pra frente Só subir E só tampar com o vidro Pra que fique a luz do sol Vindo ali dentro Show Show É isso aí Voltando pro vídeo Pou Bom galera Mas é isso o vídeo Eu espero realmente Que vocês tenham gostado A duração A duração está bem menor Do que os outros episódios Creio que está Dez ou Certo Está mais ou menos Dez minutos Mas já está uma hora Fazendo essas coisas Que a maioria eu nem mostro No vídeo Que é só Quebrando bloco E juntando as coisas Estou pensando em fazer vídeos Com essa duração mesmo Aqui ó Vamos fazer o teste Ó Ó Se liga só Se liga só Os cara não pega Mano Não consegue né Não consegue né Ok está funcionando perfeitamente Em algum outro episódio Eu faço a casa Que vai ficar aqui Mas ok Como eu falei Espero realmente Que vocês tenham gostado E agradeço a todos vocês Que deram um like Que isso ajuda demais Show Até sexta Ou domingo Ou qualquer outro dia Sai Ó Quem está me batendo Sai Nossa Fera mesmo Caralho Caralho Isso aí ó Palmas Bis 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 Sai 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 Só eu Vejo Só eu Só eu Só eu Sai seus Merda Sai Briguem 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 Ação Ação Ação